Não é o juro, não é o juro, não é o juro. É, eu vou buscar a minha carteira que eu esqueci ali e já volto. Tá. É, tá bom, eu já vou lá. Eu acho que, mano, o Juan e a Vitória não vieram jantar junto com nós, tá? Obrigado. Eu acho que... Eu acho que eles ficam aqui, mas eu não sei por que eles estão aqui ainda, tá ligado? Deixa eu ver. Ai, meu Deus, tem um pé ali. Esse pé ali é do Rua, não é? Ah, não. A minha tá pintada. Ai, meu Deus. Mano, a porta tá aberta. Tá, tá aberta. Ai, meu Deus. Eles estão ali. Olha. Ai, meu Deus do céu. Atenção, atenção, senhores boiadeiros da região. Boiadeiro? Mano, o Juan realmente eu acho que não sabe desenrolar uma conversa com a minha menina. Alguma coisa assim, quebra? Puxa, puxa. Tá entrando na mão. Peraí. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei agora. Ah, pronto. Meu Deus. Agora tá ligado meu. Chist! 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 Mãe. Vamos, Mãe. O rua não é bem certo. Eu não sei. O cara, que susto. Olha. Eu estou espiando eles. Você sabe que esse trabalho é meu. Hã? Esse trabalho é meu, né? É o melhor cara que você. Como assim, meu Deus? Olha lá. Olha, olha lá. Olha minha irmã. Ele está fingindo que é boiadeiro, mano. Eu sempre achei ela meio estranha, né? Ele não é bem certo, eu acho, também. Depois dessa... Essa também não. Tudo estranho. Por que eu? É estranho. Estranho, tu? Mano, vocês são idênticas. Olha a cara de uma, olha a de outra. É sério. Vamos lá. Uma palma. Parecia uma palha, assim. É, foi para nem uma palma, né? Eu acho. Tá, ele é ruim nem tanto. Tá, ele é seu amigo, né? Isso aqui. O amigo desse... Tá, nós é amigo, mas eu sou sincero. Vamos ver se... Eu aviso ou tu avisa que ele vai roubar a bolsa dela? Ele não vai fazer isso, né, Manoel? Ah, não, acho que não. Entra em silêncio. Vai querer pegar a minha. É, se ele pegar a sua, aí ferrou. Você não vai pegar sua carteira, minha gente. A carteira é a última coisa que eu vou fazer. Vai ser pegar. Isso, galera. Eu vou aqui. O negócio de espirro, né? Isso, eu. Não vou ser. Então agora eu e tu. Cheguei. É sério. Eu não quero fazer nada com você, não. Eu acho que se nós continuar, não vai ter coisa legal. Cuidado. Tá bem? Cuidado. Vai, louco. Cuidado, que pariu. Credo, o que é isso? Ai, quem? Sei lá. Ai, aquela barba do... Deixa a barba. Tá trampada. E agora? O que? Achei que tá na porta. Ai, é verdade. Eu esqueci. Tá aberto, viu? Eu falei que tava aberto. Não, mas você sentiu que ia abrir a porta? Não, não, não. Eles não sabem. Mano, eles não sabem de nada. Eu vim escondido. Eu vim buscar a carteira, mas... Mudei os de chino sem querer. Você quer ver o que eles estão fazendo? Eu também quero, tá louco, né? Eu sou curioso, né? Fazer o quê? Não tem nenhuma coisa aqui, não? Pera aí. Acho que... Aqui, ó. Ops, apaguei. Minha, acho que não. Não, eu acho que talvez isso aqui não vai ter, não vai? Não tem, não? Não tem? Deixa eu ver. Tá? Ah, não. Eu sempre me assusto com essa cobra ali, mano. É a cobra de verdade? Não, é de mentira. Ah, tá. Vamos ali. Aqui, eu acho que dá pra ver. Vem, você não tem. Deixa eu ver aqui. Se você estiver aqui, você vai se ver. Ih, você vai se ver o primeiro. Ah, tem essa merda desse coisa aqui, mano. Deixa eu ver. Eita ali, tá ali. Tá bom. Dá pra ver só a sombra, né? Fecha o... Fecha o... O quê? Pera aí, será que ela vai trocar de roupa na frente dele? Pediu pra ele fechar o olho? É, porque aí, pronto, se eu fosse trocar de roupa na frente... Não. Tá, se ela tá... Eu não vou olhar, então. Eu não vou olhar. Você olha. Eu não olho. Não, olha você. Não, não, você não olho. Então, eu não olho. Vai, olha ali. Será que a Toritina fazendo isso? Eu vou matar ela. Mano, ela não vai tá fazendo isso, eu acho. Pelo menos eu acho, né? É, tá bom. Vem. Você ficou com a boca aberta e veio na sua boca. O quê? Que papo é esse? Mano. Pera, 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 pera. Ela tá usando o meu spray na cara dele. Spray? É, é, pra, pra vitalizar a pele. É, é, é tipo, ah, um dia você tem que passar. É muito bom pra pele falando nisso. Tá, tá bom. Mano, tá, então ele tá... Ele tá... Ele tá fazendo o quê? É um skincare. Você, você também, eu não gosto muito de você, mas... É, eu não gosto, eu não gosto muito de você. Mas eu faria super um skincare da sua rosto, tipo... Mas o que que é isso? Até que a sua pele não é tão ruim, mãe, o que que você passa? Eu faço creme, eu sou cuidadoso, mãe. Você faz isso que não quer, Júlio? É sério, mãe. Eu não esperava por essa. Ai, meu Deus. Olha... Ai, meu Deus do céu. Tá, nós precisamos fazer essa menina sair de perto do Roma. Por quê? Mano, olha o jeito que ele tá. Falou o menino... Mano, ele que me ensinou a usar as armas aqui, os negócios. Falou o menino que passa creme na cara, né? Entendi. Entendi isso aqui. Tá bom. Fazer sobrancelha também é muita... Ele fez ontem, não foi? Não, na pinça, né? É, falando nisso, eu tenho uma pinça. Você quer que eu tire? Eu tenho curso de sobrancelha. Não, eu fiz, olha. Não tem mais nada. Tem um pelinho aqui nascendo assim, eu posso tirar? Sério? Aham. Se você quiser, eu tiro pra você. Eu vou precisar. Nossa, você é tão cuidadosa, Júlio. Eu nunca imaginei isso de você. Prazer, sou eu. Olha lá. E desde quando você começou a passar creme? A sua pele é muito bonita. Sério. Mano, é que eu sou novo, né? Eu tenho 18 anos só. E eu passo creme. Olha lá. Oxi, um beijo no zóio. Mano. Eu não quero ver isso. Eu acho que... Olha lá. Ai, que... Não é melhor a gente pegar a sua... Já teve que falar que ele... É, ele não tá fazendo nada demais. E eu tô com fome também. É, eu também. Não vou querer ficar vendo isso. Ai, meu Deus do céu. Ela acabou com o Juan. Mano, o Juan, ele... Eu esqueci o que nós... Eu acho que ele vai ver mais. Ai, não vai a gente não. Ele vai... Calma a boca. Você acha que ele vai ver aí? Ai, eu vou tão baixinho. Ai, é tão baixinho, né? Eu falo baixinho. Tudo bom. Vamos pegar a minha cabeça. Mano, ele vai. Se eu não pergunto... Não, filho. Não, filho. Não, filho. Não, não. Não, não. Ai, meu Deus. Esqueci a carteira. Eu vou pagar no PIX. Vamos, 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 vamos.